Na minha banda não se fala outra coisa, só se fala de mim Só porque eu tenho uma dama muito linda e gostosa E eu sou um achachi Lá na banda não se fala outra coisa, só se fala de mim Só porque eu tenho uma dama muito linda e gostosa E eu sou um achachi Dizem que eu sou porcaria pra ser um caminhão Que eu não tenho pão pra pilotar esse avião Dizem que eu sou porcaria pra ser um caminhão Que eu não tenho pão pra pilotar esse avião E aí, e aí, e aí Me chamam de Nipoata Me chamam de Nipoata E aí, e aí, e aí Me chamam de Nipoata